Galera gosta de fazer o jogo de terror em casa de vó. Eu tô começando a ficar com medo de vó. Fala pessoal, aqui é o Lucas. E oi gente, e quem fala é a Dinha. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. E hoje nós estamos trazendo, galera, Colina Legacy. Um jogo de terror e suspense feito por uma equipe brasileira de produtores independentes, tá? Exatamente. Inclusive eles deram aqui desse jogo pra gente porque a gente já tinha trazido a demo desse jogo. Quem lembra? Que a Dinha ganhou na BGS do ano passado. Exatamente. E é um jogo em que a gente vai acordar numa colina na casa da nossa vó. Tudo misterioso, não tem ninguém, só tem a gente. A gente tem que descobrir o que aconteceu. Ou seja, é a vó fazendo coisas. É vó, mano, vó. Cara, vó. Vó, para. Vó, para, vó. Para, vó. Então vamos começar aqui, galera. Já vai deixando aquele seu like marmota maravilhoso aí pra apoiar a gente embaixo. E vamos ver qual que é a do jogo. Só espero que eu não tenha nenhum pulo de susto na casa. Não é o que foi acontecendo no momento, né? Mas um livro na praia. Sei lá, tá escrito numa língua diferente ali. Mamãe, 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 socorro. Pedro, Pedro, cadê você? O Alex, socorro, alguém, socorro. Isso aí deve ser outro dia já, porque o sol tem outra posição. Um jogo de colina de Emma. Uai, gente. Gostei, o comecinho é bem atmosférico. O cara é engajinho meio chateado, né? Por que tá triste, meu amigo? Você é, tá triste, meu amigo? Tá chateado, poxa vida, viu? Uai. Não gostou da representação que tá saindo dele. Não faça, a gente tem um jumpscare. Pagaram o deles atrás pra ele, ele ficou chateado. Shhh, shhh. Mamãe tá aqui, meu bebê. Mamãe tá aqui. Mamãe te salvou. Eu tô aqui pra cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Interessante que agora tá falando de mãe e tal. Não será a vó. Mas vai ser vó. Vai ser vó. Deve ser a... Porque eu me lembro lá do demo. A mamãe que a vó não dava bem. A gente já vai descobrir isso. Tô chegando de cá. Quer dizer, não sei se é a gente. É uma família. Se é um rapazinho mais... Shoffing aí. Mais Shoffing, talvez sejamos nós. Ali, não. É, um homem e uma mulher. Até alguém dormindo lá atrás. É, é o Pietro. O senhor está bem. Então eles estão indo ver o que a mãe dela fez. Nossa vó. Você já vai. Por que você assume que nós lutamos de novo? De qualquer forma, eu não sei. Há muito tempo desde... Você sabe. Eu só estou com medo do que ela vai dizer. Há um tempo desde... Você sabe. Nós passamos tempo juntos como uma família. Você, o garoto e eu. Eu gosto de meus weekend com ele. Eu gosto de passar tempo com você. Não agora, Pietro. Isso não é o momento. Honestamente, eu... Eu só chamava para você porque eu estava desesperada. E não havia ninguém que eu poderia chamar. Eu acho que é um canal separado. Ela, pelo jeito, é chata. Briga com todo mundo, né? Briga com ele, briga com todo mundo. Mamãe? Você é a Rainha? Você é a Rainha? Eu tive um sonho estranho, mamãe. Tem ainda um tempo para ir, honra. Oh, a Rainha é tão sozinha. Sabe que aquele negócio da praia foi um sonho dele? Mas talvez também tenha acontecido. Não sei. Não, é um pouco. Ok. Pode me acordar quando chegarmos lá? Eu quero ver a vovó. Eu quero ver a Granny, tio. Granny é vovó, para quem não sabe. Tá sabendo agora. Não quero mais. Não gosto de Granny, velho. Não, Granny é Granny. Faz lembranças de Granny isso aqui já, rapaz. Dá medo. Olá, chegamos. Chegamos. Você viu a foto ainda da avó lá? Vi. A foto dos nossos pais, a foto da avó. Uma foto de uma pessoa riscada ali, ó. Mãe, cadê você? Ai, aí começou na réplica que a gente começou. É. Tá mais bonito o jogo dessa vez? Tá, tá mais bonito. Vamos ver. De fato. Mas ninguém te acordou. Me acordou na cama. Porque você está sozinho, meu caro amigo. Mano, como que você vai parar na cama? Já começa a ficar tudo estranho nessa sua vida. Já começa a ficar meio bizarro aqui. Presione A para interagir com o ambiente. Certo. Aqui eu não posso fazer nada. Temos um quadro aqui, ó. De bela pintura. Tem um livrão aqui. Livro do Burning Crimson. Tem uma figura estreia desenhada aqui, rapaz. Eu posso abrir o meu inventário e eu tenho... O que que é isso aqui? Corda de um fantoche. Olha lá, fantoche. É o manequim. Corda de um fantoche. Estreia diretamente do tecido vivo de um ancião. O uso para recuperar seu vínculo com o antigo deus e o conhecimento mais antigo. Restaura a saúde. O quê? Como que nós já temos isso aqui, meu irmão? Gente. Não é bochão, velho. Além de ser uma véia do mal, ela mata outros veinhos. Rapaz. Ela é mais dozinha que mata ele dozinho. Conto de um alquimista, parte 1. O amuleto parece reagir à luz. Que amuleto? Eu ainda não consigo entender inteiramente o porquê. Mas isso é inerente. É preciso brilhar diretamente através do amuleto para iluminar os glifos ocultos. Glifos são símbolos, né, galera? Sim. Eu reconheço os glifos como se os tivesse visto antes. Mas minha memória é nebulosa, na melhor das hipóteses. Não posso confiar em como conheço esses glifos. Pelo que me recordo, esses glifos são conhecidos como glifos do poder. Usados em um passado há muito esquecido, quando o tempo em si ainda era jovem. Eles são destinados a revelar um aspecto da realidade que não somos capazes de compreender por conta própria. Eles são feitos para ser algum tipo de selo. Criados por deus e talvez até capazes de selar um deus. Nossa, parece coisa de Naruto. É selamento. É, tem um negócio aqui, ó. É, realidade versus... Uma carta de desespero. Tudo muito do Naruto. Minha querida filha, é com pesar que te conto as coisas que ocorreram comigo nas últimas duas semanas. Isso aqui provavelmente é a nossa avó escrevendo para a nossa mãe, né? Tá. Não consigo dormir, minhas noites são atormentadas por pesadelos terríveis. E meus dias não são melhores por causa dos barulhos estranhos. Ah, eu tô fazendo uma voz minha de lenda aqui, ao redor da casa. Tava ruim da gaguete esses dias, não vou fazer mais de lenda. Tá bom, tá bom. Parece que algo está seguindo cada passo meu. Me observa de perto, escondido na escuridão. Sinto que aguardo um momento vulnerável para roubar o resto de sanidade que ainda tem. Ih, a venha ficou louca. Eu escrevo para você porque eu estou desesperado e perdi a esperança. Eu não consigo mais ver a luz. Sei que as coisas não estão muito boas entre nós, mas por favor, mande alguém para me ajudar. Alguém que possa me levar para longe daqui. Um táxi. Eu estou perdendo mais e mais de mim, sendo sugada pela loucura desse lugar. Eu tentei ligar, mas o telefone parece zombar de mim. Acho que estou chegando ao fim. Por favor, me ajude. Só que ela nunca enviou essa carta. Ou ela enviou e a gente que deixou aqui. Nossa mãe e tal, não sei. Tem uma lanterna e a foto que a gente pega. Lanterna. Eita, gente. Olha lá, olha lá as fotos lá. Tudo usado a foto. Olha lá a foto da velha ali. Ah, o bagulho saindo coisa, Leão. Ih, coisa de espelho. Ih, espelho é coisa da medo. É um amuleto. Moleque, você pega essas coisas não passam. Pega, tá bagulho brilhando na mesa. Vou pegar amuleto do deus antigo. É o tal do amuleto. Ai, gente. Ih, segure RT para ativar o amuleto. Olha lá os... Fica um negócio sentado em posição fetal ali, né? Tipo... Ele brilha. Ah, as coisas tinha em palavra. Eles sabem meu nome. As paredes estão cheias de mensagens escondidas. Usa o amuleto para revelar. Ah, ah. Ou botei a lanterna também. Dê a eles a luz. A voz da mãe dele tá meio estranha. É, parece uma lembrança. Uma gravação. Não, assim... Eles me deram o meu nome. Eles sabem o meu nome. Terror. Personificado. Isso é uma lembrança. Uma recordação da mãe dele falando alguma coisa. É, já entendemos, Jami. Você tem um monstro na sua cabeça. Eu posso sentir suas cordas em mim. Lembrem-se do que aconteceu na última vez. Pressione X para selecionar. Ó, o glifo da morte. Contém uma parte da alma do silêncio. É o dom de retirar a vida. Nossa. Absorvendo a essência do que uma vez esteve vivo enviando para o vazio. Onde o silêncio reina como juiz. Seu poder é a arma contra aqueles que anseiam parar Alex. Então é uma arma que a gente tem aqui. E aqui é o glifo do portão. Contém a parte da alma do filho da luz. É o poder de guardar os portões... Lua. É o poder de guardar os portões dos humanos e dos deuses. De quebrar suas trancas. Há muito tempo, o filho da lua tentou selar o portão. Agora ele protege. Selecionei esse daqui. Cara, muda o brilho mesmo. O brilho máximo, o escrito é a mesma coisa. Tinha um ali que eu não tinha lido. Tinha um ali que eu não tinha lido. Rapaz, você poderia correr um pouquinho, né? Nessa situação ele tá correndo. A luz ilumina suas características. As pilhas estão fracas. Você carrega em uma tomada. Eu poderia carregar minhas pilhas aqui. Como que eu faço isso? Como você recarrega a pilha? Como eu recarrego as minhas pilhas? Cadê a sua pilha, na verdade? Tem que tirar a pilha? Despecionar, voltar... Ah, ele falou pra eu recarregar. Tinha mais uma carta aqui, ó. Tem mais um bilhetinho aqui, ó. Cartão de aniversário. Feliz aniversário, vovó. Eu não acredito que já seja o aniversário de 68 anos. Eu sinto muito a sua falta, provavelmente. É nosso esse cartão, né? Sim, sim. E sim, a mamãe também... A mamãe também, né? Também sente a sua falta. Mesmo que seja teimosa demais para admitir isso. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Que ela não fosse tão tonta e que ela fosse ver você. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu entre vocês duas. E não importa quantas vezes eu pergunte a ela, ela não vai me dizer. Me desculpe. Eu deveria estar comemorando o seu aniversário, ao invés de desabafar no cartão. Espero que você tenha um dia incrível. E, por favor, saiba o quanto todos sentimos a sua falta. Só não diga a mamãe que mandei isso. Você sabe como ela fica quando está brava. Com amor, Alex. Nossa. Ainda ela é tonta. Ainda ela é estranha. Ah. Parece que a avó não dorme na cama faz um tempo. É verdade. Está tudo bem bagunçado. Vamos abrir a porta. Uh. Meu Deus. Que caso estranho. A avó tinha umas pinturas estranhas. Isso aqui. A avó tem que repensar o gosto de arte dela. É ruim. Barulho. Acho que é você mesmo. Pintura de uma flor. Ah, flor é bonito. Flor é legal. Flor é bonito, flor é legal. As pessoas não é pintura. Lembra cisnes. Não lembrava cisnes, mas ok. Banheirinho. Espelho. Não me reconheço no espelho. O que é isso aí? O que é isso aí? Rapaz, vamos fazer um comentário? Tem uma... É, cara. Ali pode até ser, mas... Não sei. Está meio bizarrão esse sangue aí, né? De leve, assim. Pouquinho bizarrão aquele sangue da privada. Vai fechar essa porta aqui que eu quero fazer um teste. Ai, mexeu o negócio. Mano. Mano. Olha, você vai entrar num lugar que estava trancado, todo esquisito? Eu vou, porque é o que você faz na vida. Ah, para usar o zoom. Ah, tá. Uma caixinha aqui, ó. Tem que pôr um código. Já começou os... Começou os puns. Onde a gente vai achar esse código? É código numérico? Não. Não, é morse. É morse. Código morse. Ponto, traço. Ponto, traço é código morse. Gente, nossa. Eu sei que... Só sei que ele existe, mas não sei como que funciona. Mano, será que aquela luz ali atrás está passando o código morse? Ah, mas se tiver... Ó, isso é traço. Isso é ponto. Isso é ponto. Como a gente vai saber quando começou a fazer? Isso é traço. Não sei. Isso é traço. É... Traço, ponto, ponto. Traço, ponto. Eu sou um gênio absoluto e completo. Tá? Eu só queria dizer isso. Isso quer dizer... Pra você que não sabe o código morse, ponto é rápido. Traço é o mais demoradinho. A luz estava passando o código morse ali atrás. A metade de um cisne. Foi bom aqui. Gente, tô passada. É, eu sei. Minha inteligência deixa todo mundo assim mesmo. Conto de um estudioso. Nos vastos e labirintos corredores do templo de Telurion e o Moonchild dorme. Fui surpreendente saber, pois sempre achei que seu local de descanso era nas montanhas de uma terra árida e fria, onde uma antiga raça de seres já havia chamado de Lar. Quando o encontramos, no entanto, pagamos caro por nossa curiosidade e aprendemos a lição de que é melhor não perturbar algo que está adormecido. Ele se deitou no fundo do abismo sem fim. Embora entendêssemos a linguagem de seu pai, não poderíamos conversar com o Moonchild, filho da lua. De acordo com os registros que conseguimos escavar nos níveis subterrâneos do templo, parece que a criatura chegou ao abismo depois que abriram a porta. Achei estranho que a porta não estivesse aberta. Já havia acontecido antes, como os que vieram antes de nós faziam com Burning Crimson, aquele livro que a gente pegou. Não sabemos porque ele ainda permanece aqui. Parece estar a guardar as coisas. Isso aqui é uma mistura de Supernatural com Naruto. É mesmo, mano. É Naruto e Supernatural. O que é isso aqui? É selamento, é coisas. A primeira parte de um artefato antigo humano. É a criança dentro da coisa. É artefato. Moonchild nada mais. Sabe o que é o Moonchild? Como? É o Dinturk. Será que é o nosso nome? Alex. É Alex ou é Alan? É Alex. Alex. Tá difícil. Ah, mas estaria muito na cara se fosse Alex. Ah, cara. Estaria, mas não estaria. Vovó nos ama. Vovó nos ama. Chave da sala de otário. Obrigado, vovózinha. Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Temos uma... Lembre-se de salvar seu jogo usando as estátuas de fantoche. Ai, como assim? Rapaz, tem que salvar o jogo usando as estátuas de fantoche. Uma rima de criança. Todo-poderoso, filho da lua. Mano, é muitas coisas de lua. É, é. Nossa, que isso aí, gente. Tô pegando fogo. Fogo não tá, né? Isso aqui não fez nada. Aí. O outro. Desliga. Eu tô com muita pouca luz. Fragmento da lua. Ô, louco que chique. Isso aí dá pra vender por milhões. Mano, o problema é que assim. Ele falou que eu tinha que recarregar as pilhas. Deixa eu salvar aqui. Salvar o progresso, sim, por favor. Olha, você só vai conseguir recarregar. Ele falou que eu tinha que recarregar as pilhas. Mas eu cheguei perto da tomada e ele não me deixou as rescarregadas as pilhas. Aperta, aperto A. Eu apertei A. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa tomada, eu poderia recarregar minhas pilhas aqui. É justamente o que eu quero, meu amigo. Tipo, pilhas. Não tem pilhas. Não tem pilha. Tem mais um pilha. Ah, não. Esse aqui eu desenhei, né? Que eu já vi já. Você viu? Aqui nesse quarto. Vê? Era desenho, não. Eu vi esse aqui. Não vi, não. Não vi, não. Não. Uma pintura pequena. Eu, vovó e mamãe. A vovó, eu e a mamãe. Alex. E tem alguém mais desenhado ali que ele não deu nome. Ó, a esquerda da vovó. Bem pequenininho, bem estranho. É. Bizarrão. Vamos sair daqui. Vamos dar uma voltinha. Porque lá embaixo não era bom. Então, do andar de baixo. É, eu lembro que na demo tínhamos... Não, mas agora tá bem mais claro. Tá bem mais claro. Bonito. Tá legal. Ah, mais um negócio ali. Isso aí eu tenho dentro do lugar. Eu vou embora. Isso aqui é sujeira. Vários locais podem conter itens. Que goda, velhinha. Eu morava na porquice. Velha, velhinha. Tava morando na porquice absoluta, né? Filha, vou mandar ela pro... Vou denunciar essa mulher aí. Denuncia. Use o glifo. Pra eliminar a morte. Pra eliminar suas inimigas. Eu não se esqueça o que aconteceu da última vez. Uma mensagem sinistra. Faz tempo que a vovó não faz... É... Nossa avó acho que não tá em faz muito tempo, amigo. Tá muito bem. Tá um tempinho, meu amigo. Pegou um maníaco, foi capturado. Nossa, como assim? Nossa, diminuiu a segurança do maníaco. Foi uma vida das ruas. Segunda-feira, dia 12, aproximadamente, às 6h21. Suspeito conhecido principalmente por seus crimes de pequeno furto. Admitiu que estava tentando roubar da idosa. Uma peça de joalheria. Nossa avó, talvez. Porém, suspeito inicialmente alegou que ele a conhecia. E que a joia em questão anteriormente pertencia a ele. Essas alegações ainda provaram-se falsas. Uma fonte interna que também apontou por ficar anônima. Nesse momento revelou que durante todo o interrogatório, suspeito se comportou de forma bastante irregular. Parecia ter medo de algo, como se fosse algo com medo da própria sombra. Mano. Doito. Interessante isso aqui, velho. Ai, esses musquitinhos, por favor. Uma tomada. Eu poderia recarregar. Ah, mas como? Será que eu vou achar a pilha em algum lugar aqui? Jovem Prodígio chega às finais nacionais. É você. Alexander, sei lá, nós, né? Uma tiseria. Ou seja, a vovó gostava muito da gente, né? Tinha muito orgulho de nós. Não. Mas a mãe dele era uma chata. A mãe dele é uma chata. Isso aqui é uma dor. Não apaga a luz. Não apaga a luz. Não vai apagar a luz não, rapaz. Só que... O que que é isso aí? Mas aí. Esse aqui não faz nada. Esse aqui também não faz nada. Tem dois só, né? Só... Mano, eu tô com muita... Muita pouca bateria na minha lanterna. O que que é aqui? Aqui, peguei alguma coisa. Mas o cartão de aniversário nunca é enviado. Meu querido... Ah, ele ia fazer um cartão de aniversário pra gente em 16 anos. Mas ela nunca enviou. Acho que ele não tem 16 anos. Ah, não sei. Por que ele tá me ensinando como correr? Meu telefone. Não quero ligar pra ninguém. Talvez pra polícia. Mas por que ele tá me ensinando como correr? Não fica usando a luz, não. Rapaz, eu não quero aprender a correr. Você quer sim. Eu não gosto quando o jogo terror me ensina a correr. Parte de um ser um fato antigo. Nossa, o período arriscado. A cada vez eu tô arriscado, não é? É verdade, ó. Ah lá. Ai, que estranho, gente. Tô com medo. Vai, pode entrar aí. Eu tô ouvindo barulhos. Essa porta tá trancada. Uou, o que que é isso daqui? Mais aquelas carnes de velho. Mais uma daquelas carnes. Uma chave da sala trancada. Vai carne velho. Um negócio de fantoche de novo. Vai carne de dozinho aí. Aí, ó. O que que é isso aqui? Isso aí tem cara de... Não, não tem nada aqui. Pilha. Não era. Eu queria pilhas, velho. Pilhas! Pilhas e carregador de pilhas. Falei, eu precisava disso mesmo. Não carregava. Tá certo. Tem que usar a corda de fantoche pra me curar. Aqui tem mais o Ritual, parte 1. Ele foi escrito há vários séculos pela inteligente esfinge entregas ali de coisas egípicas. Então, misturou um pouco de mitologia egípcia. Agora tem Naruto, super grande. Exigiu um conjunto particular de tarefas que se submetia na ânsia de completar o ritual, uma facença sem precedentes. Eles interromperam o descanso do Deus e acordou depois de um tempo desconhecido só por medo de não saber. Rapaz, tô lendo bem rápido. Se você quiser ler inteirinho, você pausa aí e lê, mas... Rapaz, no dia em que o primeiro gênero se libertar, ele indubitavelmente buscará vingança daqueles que tiveram a arrogância de acreditar que poderiam contê-lo. Então, eles prenderam um Deus. Um Deus egípcio antigo. Rapaz, tá absarrando isso aí. Olha lá, meu Deus do céu, tá aí? Olha ali, ó. Meu Deus do céu. Em um tempo muito esquecido, quanto o próprio filho do tempo e do espaço. Bom, vou deixar aqui também mais rapidinho pra quem quiser ler. Vou ler mais rapidinho aqui, mas... Ali, mestre dos fantóxicos. Mestre dos fantóxicos serem seus... Serem seres seus. Então, por isso que a gente come aquele negócio do mestre dos fantóxicos pra se curar. Mas você vai comer mesmo carne dozinho? Rapaz, rapaz. Isso aí é canibalismo. Não tem nada disso, não. Tô ouvindo barulho. Ai, gente. Eu assustei agora, Lucas. Eu falei que eu tava ouvindo barulhos. Eu tô super ouvindo um barulho. Não tô ouvindo esse barulho. Gente, que barulho tenso. Mas você não parecia um fantóxico. Fantóxico, não tem o que falar. Fato. Ai, gente. Que terrível. Eu vou carregar as pilhas aqui, ó. Peraí, deixa eu carregar a pilha porque eu tô sem lanterna. Beleza? E agora minha lanterna tá mais cheia de pilha? Tá, agora minha lanterna tá completinha, rapaz. Agora eu tô equipado. Agora eu tô equipado pra brigar com todo mundo. Desde que seja um fantóxico que eu consiga matar. E essa sala que tava fechada... Não sei, tem a chave da sala de jantar. Hello. Hello. Oi. Olá. Tem alguém aqui? Não aparece. Ih, rapaz. É que eu consigo pôr esses negócios aqui, ó. Que eu tinha pego lá. Essa parte no artefato antigo eu coloquei aqui, ó. Ai, meu pai. Será que que isso aí é? Eu não sei. Eu tenho que... Eu posso ir virando. Você tem que fazer um... Alguma coisa. Eu posso ir virando, ó. Daí eu vou fazer um símbolo. Mas onde você viu o símbolo pra você fazer igual? Eu não vi em lugar nenhum. Dá uma procuradinha aí na sala, ver se não tem. É. Eu ainda não sei o que é esse símbolo, não. Vou ter que procurar aqui. E ver se eu... Às vezes tá em algum lugar da casa. Algum livro, algum lugar da casa. Eu posso só ficar tentando girar também. Ah, ali, ó. Mas tem outro, não tem? Oi? Atrás aí, ó. Ah, é um prato. Não, é um prato. Nada de útil aqui. Inclusive, ele fala. É, eu vou ter que resolver o que é esse puzzle aqui desse símbolo, mas ainda não sei. A gente tem mais uma chave. Talvez seja desse lugar aqui. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Porque a casa não é tão grande também, né? Não, não é. Não é tão gigantesca assim. Olha ali um trouxe. Mas a gente não descobriu que tava fazendo aquele barulho. Ah, eu não quero saber. Ah, isso aqui é um ateliê, né? Uma flor. Uma flor, não faz nada. Pega a flor. Eu pego, pego, pego. Eu tava com uma coloração diferente. Dava a impressão que era interagível. Sim, eu gosto de pegar um papelzinho. Vamos pegar aqui. Tem um monstro lá fora. Mamãe, há um monstro lá fora. Exclamou o menino com uma voz tensa de soluço. Quem falou? Não sei. Será que é a gente escrevendo uma carta, uma história? Não, era um monstro. Era apenas um homem, um pouco diferente de nós. Sua voz inabalável, tranquilizadora, era o que ele precisava nesse momento. O homem não tinha olhos. Detalhe, né? Detalhe. Olho. Olho é detalhe, gente. Olho é detalhe. Olho é opcional, gente. Pra quê? Tá. Vai, vambora, vambora. E essa porta aqui? É lógico que eu não consigo sair, né? Ah! Rapaz, bom. Dá uma olhada nos quadros e vê se não tem uma. Tem uma portinha aqui, ó. Ah, não. Isso é a portinha de porão. Isso tá trancado. Você não vai no porão na casa de vozinha, velho. De vozinha, não. Você não vai mesmo. Você não vai no porão na casa de vozinha. É perigoso. A única coisa que falta é a gente resolver aquele puzzle lá. Uma carta de Nina. Querida mamãe, eu sei que as coisas nem sempre têm sido ótimas entre nós. Eu reconheço que tenho culpa de pelo menos algumas delas. Estou escrevendo para você hoje, já que as cartas são a única maneira de entrar em contato com você. Queria que você soubesse que o Alex não irá passar a próxima semana com você. Eu sei que ele realmente quer e eu sei que Pietro lhe disse que ele iria. Mas eu não posso permitir. Você tá chegando perto do aniversário de aí. Você sabe o quê? E eu não quero que ele tenha alguma chance de lembrar o que aconteceu naquele dia. Por favor, não insista ou fale com o Alex sobre isso. Quanto menos ele souber, é melhor pra ele. Intensosamente, Nina. E um quadro aqui que eu posso pegar também. Uai. Eu tenho aqui uma flor de novo. Por quê? Rapaz. O que aconteceu com esse moleque? O que aconteceu? Moleque, você tá bem, moleque? Não tem nada bem aqui. Bom, a única forma de a gente passar daqui agora... Ah, não. Isso aí não é um flor? Não, mas tem uma flor. A única forma de a gente passar daqui agora... É descobrindo aquele... É descobrindo aquele puzzle lá. Eu não achei nada que me desse dicas do que poderia ser. Não. Então, eu vou ter que ficar girando eu mesmo e tentar descobrir. É o jeito. Só espero que lá não seja ritual. Também espero muito, né, desenho? Eu consegui fazer um símbolo ali. Girando tanto mais aleatoriamente, consegui. Agora eu venho aqui... Não, mas é com o outro. O negócio é azul. Achei que perto, apertei. Ele pôs um amuleto ali e pegou alguma coisa. Isso aí é ritual. Mano. Glifo da luz. Tem alguém ali? Meu Deus! Meu Deus! Ai, mata-se! Meu Deus! Eu tô batando, eu tô batando, eu tô batando. Meu Deus! Eu tô batando, eu tô batando, eu tô batando. Ele foi esse o glifo. Ele matou o glifo aqui. Bata, eu tô batando. Rapaz, você vai matar! Meu Deus! Não é com esse aqui que eu tinha que matar? Aqui! Aqui! Meu Deus! Meu Deus! Ela sentou uma porrada em você, no pedemétrio. Ela sentou uns tapas na cara. Eu tava com o glifo errado, rapaz! Ouça com atenção o seu choro, ela espreita em todos os caminhos. Eu já tenho um telefone tocando aqui. Oi! Alô! Alô! Valentina! Eu sei que você não quer pensar mais sobre ela, mas você se lembra. O quê? Granny! Rapaz, bizarrão! Granny é a palavra mansuada! Não, Granny não fala essas palavras não. Ih, desligou. Acabou a ligação. Bizarrão. Galera, mas de qualquer forma, acho que a gente vai ficando por aqui. Vimos bastante coisa. Descobrimos bastante coisa. E tomamos até um sustinho, só pra não ficar sem, né? Só pra não ficar sem, né? Só pra não ficar sem. Eu vou até salvar ali em cima. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Se vocês curtiram, deixa aquele super like de vocês aí embaixo. E a gente se vê, é claro, num próximo vídeo. Bem complexo, jogo bem da hora, cheio de mistério e tal. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Dois. E é isso. Grande abraço, galera. Fui! Complexo! Galera, um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!